DJ Caruso, porra, mais uma vez abalhando o mundo da criminalidade E aí, piru Eu tô bolado com a minha fulana, preciso esfriar minha mente Vai ser bloco australiana, mais de 60 no pente DJ tá branca de neve, combinando com a minha lente Escolhi as puta mesmo, porque só elas me entendem Plantei grana, coli e choque, gratidão pra essas que rende Sentando a noite toda pros criar que tá de frente Não vai pirando, senta pra gente Não vai pirando, senta pra gente Ragem tá por menor que tá vendendo entorpecente Não vai pirando, senta pra gente Não vai pirando, senta pra gente Ragem tá por menor que tá vendendo entorpecente Ragem tá por menor que tá vendendo entorpecente Eu tô bolado com a minha fulana, preciso esfriar minha mente Vai ser bloco australiana, mais de 60 no pente DJ tá branca de neve, combinando com a minha lente Escolhi as puta mesmo, porque só elas me entendem Plantei grana, coli e choque, gratidão pra essas que rende Sentando a noite toda pros criar que tá de frente Não vai pirando, senta pra gente Não vai pirando, senta pra gente Ragem tá por menor que tá vendendo entorpecente Ragem tá por menor que tá vendendo entorpecente Não vai pirando, senta pra gente Não vai pirando, senta pra gente Ragem tá por menor que tá vendendo entorpecente Ragem tá por menor que tá vendendo entorpecente Vai ser da sorte, vai ser da sorte, vai ser da sorte Ragem tá por menor que tá vendendo entorpecente 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 Ragem tá por menor que tá vendendo entorpecente